Não tenho mamãe 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 Então expliquei, amor A ver que nos temos que ir E um dia mais aqui, meu coração se me vai morir Se não nos dejan tocar Se não nos dejan cantar Este sistema marcado nos va a asesinar Se não nos dejan Não tenho mamãe 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 E a chegar a esse lugar Danos balas de novo Toda vida Sueñan gritos calaveras Sueños gritos de la despedida eterna Tan bonita que me diera Mamita, amor, tu A noite elegida Aprendimos Com os anos caminando E nos agravo A esperança Mueve piedras No volver Dejar las huellas Quando coge O que o animal Alegra Alegra A rebaño Vamos, amigo Luna, loca Lumbranos Esta ruta Nueva Que empezou Que a chegar a esse lugar Danos balas de novo Luna, loca E embriaganos El caminho amigo Que empezou Que a chegar a esse lugar Danos balas de novo Quando se esvuelo Sin tu luz Me pongo malo Oculto en tu lado oscuro Busco mi camino Vuelvo Do you want me sad? Do you want me smash? Do you want me sapphire? 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 Vamos, Mendoza! Lula loca, lula loca Lula loca, lula loca Lula loca Lula loca, lula loca